Amém. Glória a Deus. Amém. Preste atenção, amém, irmãos? Durante o ministério de Jesus sobre a Terra, Ele realizava diversos sinais, curas, milagres que testificavam o poder de Deus. Em certa ocasião, quando Jesus ensinava, uma grande multidão o cercava. Quando chega a eles, o cheque da sinagoga Jairo se prostra diante do leite. Mestre, mestre, minha filha está muito doente. Por favor, venha a minha casa e peça a mão de ela para a minha vida. Não tema, Jairo. Eu irei até ela. Havia ali no meio daquela multidão uma mulher que sangrava há doze anos até que ela ouviu falar sobre Jesus. E ainda se pergunta quem te tocou? Quem me tocou? Foi sentir que de mim saiu o frio. Amém. Glória a Deus. Mestre, eu estou com a hemorragia há doze anos. Gastei tudo o que tinha para os médicos. E ao invés de melhorar, eu só apiorava. Então eu pensei que se eu apenas tocasse a borda do seu manto, eu seria a cunha da minha filha. Glória a Deus. Glória a Deus. A pedagogia cessou. A Lê não foi a borda do seu manto, minha filha. Mas sim a tua fé que te entrou. Glória a Deus. Quem me deixe mal, a tua fé te fordou. Glória a Deus. Eu estou curada, aleluia. Glória a Deus. Eu peço que todos vocês fiquem aqui, pois eu tenho algo para resolver na casa de Jairo. Assim que eu voltar, falarei de cada um de vocês. Peço apenas que venham comigo Pedro, Tiago e João. Jairo, não perturbe mais, mestre, pois a menina está morta. Não trema, Jairo. Não temas, pois ela não está morta. Ela apenas dorme. Saiam todos vocês. Senhor, tu és dono da vida. Pela autoridade. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Exemplar. Talita, um. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mestre, já vimos o seu poder sobre as doenças e agora sobre a morte? Na verdade, na verdade, vos digo Pedro. E se tiveres fé, obras maiores do que Deus. Glória a Deus. E se tiveres fé, obras maiores do que Deus. E se tiveres fé, obras maiores do que Deus. Os sinais que Jesus realizava se espalhavam rapidamente, impactando até mesmo os romanos. Em outra ocasião, o centurião chega até o Mestre. Mestre, meu servo está em casa, paralítico e em terrível estado. Perdei até ele. Não, Mestre. Não sou digno que o Senhor vá em minha casa. Diga apenas uma palavra e ele será curado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga ao homem que ele vá, ele vai. Diga ao homem que ele venha, ele vem. Na verdade, na verdade, vos digo. E não encontrei tamanha fé em todo o Israel. Assim como você, eu, acontecerá. Obrigado, meu Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Senhor. Meu Senhor. Meu Senhor. Seu servo está curado. Glória a Deus. Mãos. Essa é uma peça baseada nos milagres do Senhor. A gente vê muitas coisas em comum quando o Senhor operava milagres e maravilhas. Nós vemos que a fé é o instrumento principal onde o Senhor trabalha no que a gente crê. Então, assim como todos, né? O Senhor, ele sempre fala, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, nós temos que a cada dia exercitar a nossa fé no Senhor. O Senhor, ele tem grandes coisas pra fazer na minha e na tua vida. Mas nós temos que crer na palavra do Senhor. Nós temos que crer no nome do Senhor. Ele é aquele que dá vida. Ele é aquele que faz tudo por mim e por você. Baseado na nossa fé. Então, que eu e você possamos crer que o Senhor, ele fará. A fé é o firme fundamento das coisas que não se dê, mas que se esperam. Glória a Deus. Ele está esperando o Senhor. Nós, os homens, nós não temos nada a dar a ninguém. Mas o nosso Deus, a qual nós temos, a qual nós queremos, dentro da nossa mocidade, nós sabemos que o Senhor, ele opera milagres e maravilhas. Então, creia no Senhor. E fará assim conforme a tua fé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.